Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu acho que eu nunca fiz Pra falar de alguns produtos que eu tenho usado ultimamente Que estão sendo meus preferidos no momento Como são vários produtos, eu vou falar... O primeiro é o Estúdio Fix da MAC Que eu comprei da indicação da Dani Ele é uma base em pó E a cor dele é NW30 E ele vem com uma esponjinha aqui embaixo Meu Deus, tem essa esponjinha E o legal dele é que ele cobre bem Por ser uma base em pó, né? Então, é isso Meu segundo preferido é um blush da MAC É o Feeling Eu comprei ele faz pouquíssimo tempo E ele é um... Um marrom rocheado com uns brilhos bem discretos Ele é lindo É outro produto da MAC também É o Paint Pot na cor Moss Escape Ele é um verde E o legal do Paint Pot é que ele é uma sombra cremosa de alta duração E esse verde é maravilhoso, ó Tão vendo? E fica lindo, maravilhoso no olho Ele dura bastante Ó, eu passei aqui na mão pra vocês Acho que dá pra ver, né? Outros dois produtos que eu tô gostando muito É os glosses da MAC É o... Des... 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 Inglés Eles têm muito, muito brilho A NYX tem até uns glosses parecidos Esse aqui é o Money Honey Que é igual o da Firmareira E esse aqui eu não lembro o nome da cor Agora sim Porque eu tirei o papelzinho daqui, tá vendo? Mas eu na máquina acho que não dá pra ver Mas ele tem muito, muito brilho Fica maravilhoso É... Outro produto que eu tenho usado muito Que tá super na moda agora Que é o Batom Rosa Chiclete Eu tenho usado o lápis da NYX O Dolly Pink Que é um lápis de boca E ele é bem rosa Ele fica bem rosa chiclete Como vocês viram no meu vídeo Ó a maçote dele aqui E fica bem legal Uma máscara que eu comprei Que foi super baratinha E eu adorei também É o No Stop Da Maybelline Ele fala que É uma fórmula desenvolvida pra brasileiras E... Que ele seca super rápido E ele não derrete Por causa do calor Essas coisas A fala que é antiborrões De fácil remoção Cílios mais longos Efeitos natural Dura até 12 horas E o engraçado dele É que quando você passa nos cílios Você sente que seus cílios Parece que tá com um plástico Ele não fica duro Igual os outros rímens ficam Quando você põe o dedo assim Fica duro Ele fica molinho Mas ao mesmo tempo Ele fica alongado E com volume Parece que fica plastificado E na hora de sair É super fácil O legal é que ele não sai com a água Mas você vai tirar com demaquilante É... Outro rímel Que eu tenho usado bastante É o Hipnose Da Lancome Esse aqui é o A Prova da Água Ele dá muito Muito volume Ele deixa super Super preto É ótimo Muito bom É... Outra coisa que eu tenho usado bastante É o Dream Mousse Blush Da Maybelline Esse é na cor Coffee Cake O 60 Eu já mostrei ele pra vocês Ele tem uma textura engraçada Ó, dá pra ver, né? E ele fica super natural na pele É... Por último Vou mostrar esses dois produtinhos Pra vocês Esse daqui É uma base Da Sally Hansen Eu não sei falar Chama Hair Just Nails Então vem Ele é uma base Eu paguei em torno de 27 reais Essa base Mas ela vem bastante São 13.3 ml E ela deixa a unha mais dura Ela não descama tanto assim Achei que valeu super a pena E junto com ela Eu tô usando esse produto Que chama Endurecedor de Unhas Da Mavala Ele vem assim nessa caixinha Tá vendo? E ele é minúsculo Parece um vidrinho de remédio Olha, ele é super pequenininho Ele é meio azulado Tem um cheiro muito forte Esse aqui foi bem mais caro Acho que foi 51 reais E ele faz milagre Você passa na unha Duas vezes por semana Deixa secar assim E endurece bastante a unha Mas tem que passar assim Duas vezes por semana, né? E eu acho que é isso Ah, deixa eu mostrar mais Dois produtos aqui Legais Um que eu gosto bastante também É o Cream Color Base Na cor Pure Da MAC Ele é como se fosse Um iluminador em creme E ele deixa só uns brilhinhos E ele dura bastante É legal passar ele embaixo do blush Que além do brilho Faz com que o blush dure bem mais Principalmente agora do calor E outra coisa que eu tô apaixonada É por essa sombra Da Face Front Essa aqui é a Aquamarina Que é a que eu usei No tutorial do look Do blog Eu Maquio As sombras são minerais E elas são super pigmentadas Tanto que eu tô querendo outras cores Acho que dá pra ver É maravilhosa Então é isso Esses são os produtos Que eu mais tenho usado Ultimamente O nome deles Vão estar ao lado Aqui no box de informações E... Ah, e se alguém quiser saber A cor da minha e o meu esmalte Que já tá saindo também É o espelho da Impala Com o coral chique da Colorama E eu não tô conseguindo Fechar a sombra Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Ai, deixa eu contar pra vocês Eu já entreguei Uma tessera gráfica Então agora eu tô mais tranquila Como vocês podem ver Eu consegui gravar um vídeo Então... Beijo pra vocês, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau